Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês algumas comprinhas que estavam aguardando Maria Cristina juntar mais um pouquinho, mas eu digo não, vou me produzir, ficar bonitinha e vou fazer um vídeo nem que seja pequenininho para minhas amigas, então não sai daí, vem ver comigo. Ok pessoal, tem aqui uma comprinha que fiz semana passada em uma casa que eu gosto muito, no Surry Central, ok pessoal, que estava em promoção por 5 dólares cada, que eu me apaixonei e disse não, essa blusa tenho que levar, ok? E vou mostrar a vocês. A primeira foi esta maravilhosa, olha isso pessoal, por 5 dólares, valeu demais a pena, olha só, atrás é lisinha e na frente tem estes detalhes de extrato. Por 5 dólares comprei a preta e comprei a branca pessoal, olha isto, que lindeza, achei maravilhosa e valeu super a pena. Fui nesta casa, fui nesta casa e olha, paguei 10 dólares, 10 dólares pelas duas blusas. Depois fui no dólar pessoal e comprei o meu óleo de bebê que não vivo sem para retirar maquiagem, passar na pele, passar no cabelo e encontrei o tamanho grande da embalagem e aproveitei. Comprei também pessoal, no dólar, vocês lembram que eu comprei umas escovas para presentear, que achei um estilo bem diferente, bem macia e vi este modelo também, que é macia também as cedras, um modelo bonitinho também e resolvi comprar mais duas. Uma cor de rosinha e uma azulzinha, ok? Para presente. Pronto pessoal, foram estas as comprinhas de Maria Cristina que estavam aguardando aqui para juntar mais e fazer um vídeo, mas olha, já ficou mostrado. Tive hoje disposição para fazer uma maquiagem, fazer um turbante e me produzir para vocês que gosto muito, ok? Por favor pessoal, não esquece do joinha, é muito importante para o YouTube saber que vocês gostam de ver as comprinhas de Maria Cristina, compartilhem, comentem, eu respondo a todos os comentários, adoro o carinho que recebo de vocês, ok? Um beijo no coração, fiquem com Deus e bye bye!